Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de sorteio! Em comemoração aos 5 mil inscritos do meu canal, do nosso canal, eu resolvi fazer um sorteio ou promoção, né? Porque agora a gente não pode dizer sorteio porque você tem que registrar o seu sorteio na Caixa Econômica. Então eu vou fazer uma promoção lá no Facebook e eu vou sortear algumas coisinhas que eu gosto muito. Não é um sorteio assim de coisas muito caras, é um sorteio mais de coisas que eu gosto muito e que eu queria dar pra vocês. E agradecimento por todo esse tempo que vocês me acompanham. Eu fiquei muito feliz com essa conquista e eu agradeço muito vocês por sempre assistir os meus vídeos, por comentar e dar o seu like. Então vamos ver os produtinhos do sorteio. Eu vou enviando essa caixinha aqui, o kitzinho vai ter essa esponja aqui pra maquiagem, essa. É aquela que eu uso nos tutoriais pra fazer degradê. Eu faço assim, ela é triângulo, eu vou cortando aqui com a tesourinha, sabe? Pra deixar pelo menos uma parte reta e você consegue usar mais gastando menos. Esse esmaltinho, esse esmaltinho, o Realize Tudo da Impala, ele é um azul holográfico. Esse esmalte eu gosto muito, eu ganhei de brinde, tá? Mas tá válido, bonitinho. É porque eu já tenho um desse, então esse outro eu vou colocar no sorquete. Palitinhos, daqui é só pra adicionar a coleção de vocês, se vocês nunca usaram esse mais grossinho, eu recomendo muito. A esponjinha do tipo Beauty Blender, você pode molhar e usar, embaixo você pode usar pro rosto e aqui em cima pra olheira, a parte do lado do nariz, que é bem pequenininha. É muito boa. A lixinha de vidro, ela é assim. Ela é uma das que eu comprei pra vocês experimentarem, caso não tenham experimentado. O kit de pincéis pra unhas. Esses três aqui em cima pra fazer desenho fino, né? Traços. E esse daqui, você pode usar com a técnica Wound Stroke, que eu não sei se eu já mostrei aqui, mas eu uso mais ou menos, sabe? Você coloca as duas cores aqui em cima e mistura pra fazer um degradê. Se vocês quiserem, eu posso mostrar algum desenho usando essa técnica aqui. Eu tento colocar mais desenhos simples, né? Pra que mais pessoas consigam fazer. Uma lixinha normal. Pra carregar na bolsa. Um spray secante, da Charmin. É muito legal, porque se você tiver com preguiça, se você não tiver extra brilho, usa ele, porque ele vai te ajudar muito. Uma caixinha de cílios postiços. Eles são daqueles que a base é transparente, porque eu assisto muito os vídeos da Alice e ela fala que... Deixa eu mostrar pra vocês. Eu assisto muito os vídeos da Alice Salazar e ela fala que embaixo não pode ter aquele plástico preto, sabe? Tem que ser em color, porque os incolores, eles são mais maleáveis e grudam mais nos cílios. Eles são bem grandes e você tem que cortar, né? Tanto a ponta quanto o fim pra usar. E vamos para os esmaltes. Esses esmaltes são os branquinhos que eu mais gosto, são os que eu uso sempre, que eu uso há muito tempo, desde que eu fiz o curso. E sempre que eles acabam, eu compro de novo. Sempre que eles acabam, eu compro de novo. Vamos mostrar. O branquinho. O Andressa, da marca Isis. Ele é um branco corretivo. Ele não fica falhado, ele é bem cremoso. Ele é ótimo. Então, o Lua, o Lua da Impala. Eu uso muito ele pra fazer aquele branquinho, sabe? Ele fica embaixo, ele é bem ralinho e meio areado. Aí você passa ele e passa os outros que eu vou mostrar. Depois do Lua, eu passo o leite de coco, que é esse. Acho que vocês já devem conhecê-lo. Conhecê-lo de outros vídeos meus, porque eu uso muito. Ele é muito conhecido, ele é muito antigo, ele é excelente. Esse tem o França. Então, ele é um pouquinho mais ralo que o leite de coco. Ele complementa quando você quiser fazer um branquinho, sabe? Aquele branco que não é tão corretivo e também não é tão clarinho. Então, essa composição é a minha favorita. Esses são os produtos do sorteio. Então, vamos para as regras do sorteio. Ser inscrito no canal, curtir a página do Facebook, seguir o blog ou participar do blog e compartilhar a imagem chamando três amigas. Todos os links e informações eu vou deixar no box e também vai ter lá no sorteio. O resultado vai sair no dia 16 de agosto. Eu ainda não sei o horário, mas provavelmente vai ser depois do meio-dia, até seis horas, mais ou menos. Eu queria fazer o sorteio antes, mas vai ser meio complicado, porque eu vou para São Paulo de novo. E aí eu vou ficar saindo, vai ter a reunião na empresa, enfim. Vai ser meio complicado as duas semanas antes do sorteio. Senão, eu vou fazer semana que vem, vai ter poucas pessoas. E aí eu não vou conseguir dar oportunidade para várias outras pessoas também participarem. E é isso. Participem do sorteio, chamem suas amigas. Se vocês tiverem sugestões de algum produto que vocês queiram ver em algum outro sorteio, alguma coisa assim, me escrevam aí embaixo. Se você gostou, me dê um like. Se inscreva no nosso canal para mais novidades. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Vou falar que eu gosto de tudo, né? Mas é porque eu gosto. Se vocês tiverem... E por isso que eu não vou participar, né? Porque senão eu farei esse sorteio na semana que vem e não vai ter ninguém participando. Compartilha... No comentário. É isso. E... E eu não sei as regras. Resultado sai de... E aí... E aí... E aí... Tchau.